Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, de volta a esta tribuna. De hoje eu gostaria de dizer que ontem eu estive presente pela terceira vez num ato realizado em frente à Fundação Casa. Nós tivemos lá o nosso mandato presente e nós tivemos também mais uma reunião com assessoria ontem com o chefe de gabinete do presidente da Fundação Casa, que também acumula o cargo de secretário da Justiça, Fernando Costa. Nós estávamos lá com a diretoria do sindicato, dos servidores, e com várias servidoras e servidores que estão sendo vítimas de um verdadeiro assédio moral, de um verdadeiro processo de perseguição. O deputado Adriana Borgo falou agora sobre esse tema. Deputado Adriana Borgo, é grave a situação, porque essas transferências compulsórias, extremadas, uma decisão extrema que a Fundação Casa tomou, quando ela poderia muito bem ter feito uma opção por outras possibilidades. Nós apresentamos a possibilidade de uma contratação emergencial para resolver o problema, o sindicato apresenta propostas, as servidoras, os servidores. Porém, de uma forma intransigente e unilateral, foi publicada essa perversa e vil portaria normativa 367, que impõe essa transferência compulsória. E isso está destruindo a saúde mental e a vida, não só de servidoras e servidores. Eu falo servidoras porque uma boa parte é de mulheres, são assistentes sociais, são psicólogas, são educadoras, pedagogas, que estão ocupando, em geral, esses cargos. Tem homens também, mas, em geral, são mulheres. Então, essas pessoas estão tendo as suas vidas destruídas e das suas respectivas famílias e da própria possibilidade de sobrevivência, porque não há a mínima possibilidade de transferir uma pessoa da noite para o dia que trabalha aqui em São Paulo, na capital, no Brasil, em qualquer outra unidade da Fundação Casa, para a Franca, a 400 quilômetros de distância, a pessoa que ganha R$ 2.000 por mês, R$ 2.500, no máximo, se ganhar R$ 3.000, é a média salarial de R$ 2.500 por mês, deputado Walter. É grave a situação. Aí, é uma transferência compulsória que tem prejudicado, então, não só a vida, as famílias das pessoas que estão sendo vítimas desse processo tenebroso da Fundação Casa. Isso está se alastrando, porque esse clima de terror, de medo, de perseguição e de assédio implantado agora, através dessa portaria 367, isso é a cara do governo Dória, é a cara do PSDB fazer isso. E agora, só que a Fundação Casa leva isso às últimas consequências. Mas essa portaria também prejudica os adolescentes que são atendidos na Fundação Casa, porque você tem uma quebra de vínculo. Por exemplo, uma psicóloga que está atendendo já adolescentes há um bom tempo, fazendo um trabalho que requer um vínculo, confiança com esses adolescentes, esse vínculo será quebrado da noite para o dia. Então, muitos adolescentes serão prejudicados também, assistentes sociais que trabalham com esses adolescentes, quebrarão o vínculo de confiança, o vínculo profissional, as pedagogas, as educadoras e professoras, enfim. Então, os prejuízos são muitos para os adolescentes e para as servidoras e servidores. Então, trata-se, na verdade, de uma verdadeira violação, uma agressão sem precedentes no funcionalismo público estadual, a dignidade humana dessas pessoas. Eu já estou aqui há um bom tempo na Assembleia Legislativa, no quarto mandato, já fui vereador, sou professor da rede pública de ensino, eu nunca vi algo parecido, eu nunca vi tanto medo, tanto terror implantado em uma instituição pública como essa portaria, 367-21. Nós já apresentamos, eu já apresentei o PDL, um projeto de decreto legislativo para revogar essa portaria, já pedi a convocação do presidente da Fundação Casa, Fernando Costa, para que ele venha aqui nas comissões permanentes explicar a implantação desse terrorismo, desse assédio, na Fundação Casa. Já acionei o Ministério Público, os dois, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho, e até agora nada foi feito, é incrível. Aí nós recorremos agora, nós fomos à Organização Internacional do Trabalho, levando essa denúncia de assédio, de perseguição, e também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, porque nós vamos ter que recorrer daqui a pouco ao Papa, não é possível que a Fundação Casa mantenha esse clima de medo, de terror, que, embora esteja no primeiro momento afetando um segmento da Fundação Casa, mas isso impõe uma desconfiança em todos os servidores, nos mais de 10 mil servidores da Fundação Casa, e em todo o funcionalismo, que é o comentário, porque começa com um grupo de profissionais, de servidoras, servidores que podem se alastrar de tal forma que não haja mais controle. Então é importante cortar o mal pela raiz. Mas, sobretudo, gente, nós ouvimos relatos comoventes, eu já tinha realizado duas audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa sobre essa portaria, eu sei que tem vários outros deputados acompanhando e tomando providências também, como a deputada Adriana Borgo veio aqui à tribuna e também se manifestou contra essa portaria, mas é muito importante que a Assembleia Legislativa tome providências, primeiro convocando o presidente da Fundação Casa, tem que aprovar o nosso requerimento nas comissões, e que eu faça um pedido para que os 94 deputados e deputadas façam gestões junto à Fundação Casa, junto à Secretaria de Justiça e Cidadania, porque é o mesmo, é a mesma pessoa, ele acumula cargo, Fernando Costa, ele é o secretário dessa comissão, e ele também é o presidente da Fundação Casa. Então, eu repito, a Fundação Casa está implantando um clima de terror, de medo, de perseguição e de assédio, através dessa portaria 367. Nós fomos obrigados a recorrer à Organização Internacional do Trabalho, gente, à Comissão de Direitos Humanos, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e tão grave que é a situação.